Olha que hoje é sexta-feira, eu vou sair com o jogo de Amarok Eu vou tirar onde é de santa, para não tá raiva o lado É de grava e tá topado, hoje em Robertinha nós vamos beber As cantelas pica-pica, não é mesmo a Roberta, ela dança pão Forra e até sereste, vai descendo até o chão Toma essa putaria, fica louca com o sol, a caixa da bateria Olha que desce mais, pu, 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 pu Desce mais um, olha da uma desse dia velho Desce mais, um mais um, um mais um Eu vou beber um currinho com a Roberta, ele se desce mais Da uma desse dia vai, desce mais um, um mais um Eu vou beber um currinho com a Roberta Desce dedo, moredão, equitação Emanuele se diz, eita porra Emanuele se diz, eita porra Ela dança pão, horrorinha, dança pão Ela dança pão, horrorinha, dança pão Desce mais um, olha da uma desse dia Falou que a goza, a caixa da bateria Eu vou beber um currinho com a Roberta, ele se desce mais Deus dança pão, horrorinha, dança pão Desce mais um, olha da uma desse dia Emanuele se desce mais um, um mais um… Eu vou beber um currinho com a Roberta, ele se desce mais um… Dona FRUTA